A Montanha Mágica, parte... é, como é que é? A Montanha Mágica 42... 51! A Montanha Mágica 51, terceiro vídeo. Então eu vou voltar primeiro lá na página 14, que eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Ocean Steamships. Lembre-se que isso é uma desculpa para que a gente relembre muitas partes do livro, além de responder a questão sobre por que o Steamships, Ocean Steamships, é chamado de Orbis Pictus. A seu lado, no assento, jazia uma brochura intitulada Ocean Steamships, na qual Hans Castorp, durante as primeiras horas da viagem, de vez em quando lançaram o olhar. Agora, porém, o livro permanecia ali abandonado, enquanto o hálito da locomotiva arquejante, ao entrar pela janela, salpicava ali a capa de partículas de carvão. Estou pulando agora para a página 82... 81, na verdade. O finalzinho da 81. Silêncio. Algo muito sutil me passa pela cabeça. Que é o tempo, afinal? Perguntou Hans Castorp, apertando o nariz para o lado, com tamanha violência que a ponta se tornou branca e enxangue. Você pode me dizer? Percebemos o espaço com os nossos sentidos por meio da vista e do tato. Muito bem. Mas que órgão possuímos para perceber o tempo? Você pode me responder? Aí você empata. Está vendo? Ixi, voltei bastante, pessoal. Mas isso é excelente. Essa digressão é excelente, sem querer. Porque... Repare essa meio que epifania que ele teve sobre o tempo e depois lhe escapou, né? Como é possível medir uma coisa da qual, no fundo, nada sabemos? Nada? Nenhuma de suas características sequer? Dizemos que o tempo passa. Está bem, que passe. Mas para que pudéssemos medi-lo... Espere um pouco. Para que o tempo fosse mensurável, seria preciso que decorresse de um modo uniforme. E onde está escrito que é mesmo assim? Para a nossa consciência, não é. Somente o supomos para a boa ordem das coisas e nossas medidas. Permita-me essa observação. Não passam de convenções. Pessoal, não tenham medo de digressão, ok? Isso daqui, por exemplo, que foi um acidente, para mim é uma revelação, né? Lembrem-se que depois vai ter uma passagem logo depois que o Hans já esqueceu tudo. Essa observação extremamente interessante sobre o tempo. Observação essa que vai ser trabalhada lá naquele capítulo chamado Excurso sobre o Tempo. Mas vamos achar o nosso Ocean Steamships. Bem, disse Joaquim. Nesse caso, é também mera convenção o fato de eu ter, nesse termômetro, quatro marcas além do normal. Mas é por causa dessas cinco marcas que preciso cruzar os braços em vez de seguir a carreira militar. Que coisa nojenta. Você tem trinta e sete e cinco? A temperatura já está baixando, Joaquim fez o registro em sua tabela. Ontem à noite eram quase trinta e oito. Foi por causa da sua chegada. Aqui quem recebe visitas costuma sofrer uma elevação de temperatura. Mas mesmo assim é um benefício. Já vou deixá-lo de qualquer modo, disse Hans Castorp. Minha cabeça ainda está cheia de pensamento sobre o tempo. É todo um complexo, posso dizer. Mas não quero excitar você com isso, que tem essas marcas além da conta. Vou ver se guardo tudo na cabeça. E mais tarde voltaremos a falar nisso também. Voltaremos a falar nisso. Talvez depois do desdijum. Quando for hora, você me chama, não é? Eu também vou fazer uma sessão de repouso. Isso não dói, graças a Deus. Com essas palavras, contornou a vidraça divisória e entrou no seu próprio compartimento, onde a espreguiçadeira e a mesinha se achavam também preparadas. No quarto, cuidadosamente arrumado, apanhou o Ocean Stemships, bem como o belo cobertor macio, enxadrezado, de verde camurzinho, e a seguir estirou-se na cadeira. Aí ele fica lá na cadeira, pulando um pouquinho. Hans Castorp apoiou o cotovelo sobre a larga superfície do braço da cadeira e as pálpebras semi-cerradas, e com as pálpebras semi-cerradas, entregou-se ao repouso, sem recorrer ao Ocean Stemships, para sua distração. E aí ele continua, ok? Novamente, eu sei que o teu senso de produção está te dizendo, meu Deus do céu, tudo isso, para você ler a parte do Ocean Stemships. Esse senso de produção, pessoal, é o diabo. O que a gente está fazendo aqui é o que eu tento fazer, por exemplo, escutando às vezes a mesma sinfonia 15 vezes, até que eu esteja preparado para apreender a totalidade da sinfonia. Pulando, já para a página 122, a gente tem. Essa coisa dos 20 graus abaixo de zero parecia bastante suspeita a Hans Castorp, que se ressentia muito do frio. Repetidas vezes, calafrios lhe passavam pelo corpo, enquanto contemplava, através das arcadas de madeira, a umidade que se precipitava lá fora, pingando, garoando e dando a impressão de estar a ponto de se transformar, de um momento para outro, em nova nevada. Era, porém, estranho que, não obstante o tempo úmido, ele continuasse com o rosto seco e ardente, como se estivesse num quarto superaquecido. Ademais, sentia-se ridiculamente cansado em virtude dos exercícios realizados para envolver-se nos cobertores. Com efeito, o Ocean Stemships tremia-lhe nas mãos quando o aproximava dos olhos. Era evidente que a sua saúde não era lá muito boa. Totalmente anêmico, dissera o Dr. Berens, e por isso incomodava-se tanto com o frio. Bom, e aí, a gente tem lá na página 191, a seguinte, começando no finalzinho da 190. Bem ao contrário, essa última posição era infinitamente mais cômoda. Era nem mais nem menos a posição mais prazeirosa que Rascastorp se recordava já ter experimentado. Opinião que não mudaria pelo fato de um literato e carbonário qualificar com uma segunda intenção equívoca e maliciosa de posição horizontal. Ela lhe agradava muito, principalmente à noite, quando a lampadazinha acesa luzia na mesinha a seu lado e Hans era bem embrulhado nos cobertores cálidos. Tendo entre os dentes o Maria Mancini, de sabor reencontrado, entregava-se ao gozo das vantagens dificilmente definíveis que oferecia esse tipo de cadeira. Gozava-as, embora com a ponta do nariz gelada e as mãos que seguravam o livro. Ainda o Ocean Steamships, rígidas e avermelhadas pelo frio, olhando através dos arcos da logia para o vale cada vez mais escuro. Bom, e a última? Não, essa foi a última. Ok. Bom, respondendo essa pergunta que eu poderia ter respondido em 30 segundos. Reparem que se por um lado o Orbis Pictus pode ser uma coisa muito boa, por outro lado ele é uma coisa de criança, correto? Você nunca vai aprender a ler um dos grandes textos latinos do período áureo. Período áureo do latim, a propósito, é o século I. Século I antes e depois de Cristo. Então você não vai pegar um Virgílio, você não vai pegar um Júlio César, vai pegar um dos textos clássicos do latim. E você não vai conseguir ler porque você viu um monte de figuras. se por um lado isso é muito bom, que distrai a criança, a criança está naquela idade que ela precisa ser incentivada com imagens, por outro lado é aquilo ali mesmo. Aquilo ali vai servir de base para que um dia a criança tome os estudos de modo sério e aprenda realmente a ler o latim. E aí sim tem acesso às obras grandes, a um senso de progressão. Você está na tua infância, você vai chegar em algum lugar. Perceba que o Hans lê o seu livro, que em teoria é um livro da sua profissão, como quem, como uma criança que fica lá folheando o Orbis Pictus. Sem nenhum compromisso para pegar uma figura aqui e ali, para olhar... Perceba, todas as vezes que a gente leu ele nunca estava com atenção, ele nunca notava, ele nunca desenvolvia um raciocínio. Então é muito mais um simulacro, simulacro, simulacro eu acho, muito mais um simulacro de atenção, de aprendizado, do que qualquer outra coisa. Mais ou menos como quando a gente tenta adquirir informações, adquirir cultura, por exemplo, ou vendo o post de Insta, ou até aqueles vídeos do YouTube, 50 fotos históricas que vão... Blow your mind! Uau! E aí é mais ou menos um jeito de você falar para você, mas não estou aprendendo alguma coisa, mas não com a responsabilidade de um aprendizado verdadeiro. Você está pegando figurinhas. Olha, eu aprendi que o Hitler tirou essa foto por causa disso e disso, e eu aprendi que essa foto aqui é lá da Ucrânia, não sei das quantas, e só para ir te incentivando como uma criança. Novamente, isso é inútil? Não! Isso é divertido, primeiro, dois pontos, isso é divertido por causa disso, que às vezes eu... digamos assim, me entrego a esse prazer, mas a gente tem que saber que é um prazer bobinho, né? Então, mas é importante se divertir. E segundo, é importante porque vai dar umas informaçõesinhas que você depois pode usar num raciocínio mais sério. Mas o importante é não se enganar. Não é pensar que assistindo o videozinho do YouTube... Não estou falando de todos os vídeos, ok, pessoal? Olha esse vídeo aqui, eu espero que não seja isso. Mas vários canais extremamente importantes. Estou falando daqueles canais de lista, sabe? 50, 25 lugares incríveis, né? Então, tudo bem, isso é muito divertido, eu sou assinante de todos esses canais, mas é importante não se enganar, não pensar que você está sendo e perseguindo a cultura, e está alimentando a sua mente, como os próprios canais usam na publicidade, alimentando a sua mente, porque você sabe das 15 maiores gafes de Hollywood, né? Então, perspectiva. Perceba que o Hans nunca explica pra ele mesmo, olha, eu estou lendo esse livro aqui, Ocean Stimpships, mas na verdade eu não estou lendo, só estou como uma pessoa que foliei uma revista, esperando uma consulta, ou esperando a hora de cortar o cabelo, né? E aí, por causa disso, eu acho que a gente consegue explicar que ele tinha ao seu lado todo um Orbis Pictus na mesinha de cabeceira. E por mais que ele tivesse outros livros, ele iria ler esses livros como um Orbis Pictus. Para terminar, lembre-se que é possível ler um livro como esse, como um Orbis Pictus. Não na mesma medida que o Hans, que ele vai só passando, mas tem como dando uma lida, né? Ah, essa parte é interessante, oh, que legal. Aí tá, ah, ele morreu. Ah, a mulher assassinou o cara. Vocês perceberam? Não tem como ler esse livro assim, né? Eu, por exemplo, vi um canal que propôs que você lesse 50 páginas do Montanha Mágica por dia para que você conseguisse, né? Finalmente, colocar isso na lista dos seus livros lidos. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo brutal, né? Tem livro, sim, dá para você ler 100 páginas por dia. Mas quem vai te dizer isso é o próprio livro, né? Então, por último, fica aí o meu convite para você não ler o Montanha Mágica como um Órbis Pictus. e aí